Tem também um espaço para restaurante, que a gente está também, assim como no estacionamento, num processo de contratação de alguém que vá gerenciar isso, não é? Então também são ambientes que compõem esse projeto todo de quase 14 mil metros quadrados. Querendo também pensar um espaço muito nobre que nós temos ali, é um pátio, um pátio amplo, central. Esse conceito também é bem interessante para a escola, onde a gente tem o ponto de circulação em meio a esses ambientes que eu citei, o bloco de sala de aula, o bloco de laboratórios, o auditório, a biblioteca, um ambiente também bonito, foi feito há pouco tempo o paisagismo dele, né? Então um espaço acolhedor, assim também, para que os jovens, as crianças, os professores, todos nós, possamos ali também ter bons momentos de aprendizagem. Certamente um prédio que vai ser muito bem aproveitado e que vai servir muitas pessoas e gerações aqui em nossa cidade. Para aqueles que não conhecem o prédio, para aqueles que talvez gostariam de conhecer, professor Rodrigo, quando vai ser a formatura, ou aliás, não a formatura, mas a inauguração, ela vai ser aberta ao público em geral? Quem quiser visitar, conhecer o prédio, pode ir, participar. Fale para nós um pouco dessa inauguração, por favor. Com certeza. Nós tivemos, assim, o senhor Rodolfo que acompanha comentou isso, né? Ao longo de todo esse tempo aí, basicamente desde 2005, nesse projeto aqui, vários momentos, assim, de expectativa de conclusão, de inauguração, e isso para a nossa alegria também chega o momento agora, né? Nós vamos, dois dias antes do início dos alunos, com os alunos, no dia 18 de fevereiro, no dia, então, no sábado, pela manhã, no dia 16 de fevereiro, às 9 horas, ter o ato inaugural deste prédio. É um momento, realmente, de extrema importância, onde a gente, de alguma forma, consolida tudo isso, até aqui, muito bem trazido pelo senhor Rodolfo, que acompanha isso, como ele comentou, desde aluno, né? Todo esse desejo, esse projeto do Colégio Alberto Torres aí. Então, este sábado, no dia 16 de fevereiro, é um momento, assim, que nós temos para entregar, para lançar, realmente, a toda a comunidade escolar, a toda a comunidade, também a cidade, região, e toda essa estrutura que a gente colocou aqui, não é? Ainda vale ressaltar aqui, também, que além da educação básica, que hoje o SEAT oferece, desde os quatro meses, ao ensino médio, para o ingresso ao ensino superior, nós estamos, a partir, agora, de 2013, muito, também, por este prédio que está aí, podendo oferecer um novo, uma nova modalidade de serviço, que é o SEAT Idiomas, né? Pela tradição que a escola tem na área de línguas, nós estamos, a partir deste ano, tendo cursos focados na aprendizagem da língua estrangeira, algo diferente do currículo obrigatório, que o nosso aluno já acompanha, de forma muito eficaz, durante a sua formação na educação básica, né? Outro serviço que nós temos projetado, também, para lançar, ainda, no próximo ano, em 2014, que é na área dos cursos profissionalizantes, são tudo coisas, também, que o prédio vem, aí, a oportunizar o nosso colégio, de trazer isso à comunidade. Então, eu vejo que este momento da inauguração, é um momento que junta tudo isso, né? Que a gente também coloca isso para todos estes, aí, desta cidade, da região, enfim, da comunidade, como a gente tem falado, para tomarem conhecimento, para verem toda essa grandeza de estrutura que nós temos, aí, que vai qualificar, com certeza, tudo aquilo que se faz, aí, né? Então, é um convite especial, a inauguração é um momento que não é restrito, ele está aberto a todos, já estamos fazendo convites especiais, convites também via os meios de comunicação, né? Então, aquele que tem o interesse de participar desse momento, ele é convidado, ele deve se sentir à vontade de vir até a escola, a inauguração, o ato, né? Será realizado no pátio, esse interno, do prédio novo. Então, as pessoas devem vir, né? Que venham até a escola neste dia. E que não fique só na inauguração, né? Aqueles que não conhecem, ou que não fazem parte, ainda, diretamente da nossa comunidade escolar, que possam vir também conhecer o projeto do SEAT, toda essa estrutura que nós temos, também, para que possam ali confiar a educação, a entidade que vá somar na educação dos filhos, né? Dos pais aí da nossa cidade. Muito bem. Eu acho também que é o momento que pede a celebração, a alegria de poder coroar todo esse esforço de tantas pessoas e até gerações e décadas com a inauguração desse prédio. E, assim, nós estendemos o nosso parabéns ao Colégio Evangelico Alberto Torres, atual direção, os diretores anteriores, que, por tantos anos, lutaram por essa escola, as comissões que organizaram e que acompanharam essa construção. E desejamos que seja uma inauguração muito alegre, que todas as pessoas que, de uma forma ou outra, participaram nessa caminhada, se sintam incluídas nessa alegria e nesse momento de celebrar essa inauguração. Então, parabéns ao Colégio. Desejamos que seja um ano muito bom para o Colégio, para todas as nossas crianças, famílias, todos os alunos aqui da nossa cidade, da nossa região. Muito obrigado pela presença de vocês no nosso programa Castelo Forte de hoje. E aí Amém. 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 Queremos ter, nesse momento, aquela reflexão bíblica, aquela reflexão que deseja Nos ajudar a vivermos uma vida sob a direção, a luz da palavra do nosso Deus Deus que é Pai, Filho e também Espírito Santo A você que está nos assistindo, convido a pensarmos um pouco sobre aquilo que muitos de nós fazemos Não só no final do ano, no início de um novo ano Mas em muitos outros momentos que é fazermos uma promessa Ou às vezes várias promessas de mudanças, de novas atitudes Às vezes elas são aquelas promessas de mudar um hábito, perder um pouco de peso Estudar mais, tirar mais tempo para estar com a esposa, com a família Quem sabe se dedicar a algum hobby ou até mesmo dar mais atenção à sua vida espiritual, à sua vida com Deus Fazer promessas muitas vezes acabam ficando no meio do caminho Pois muitas delas estão baseadas no momento, numa situação Às vezes baseadas também numa emoção Hoje convido para que nós pensemos um pouco Sobre alguns tipos de obsessões que podem nos atingir e até mesmo nos atrapalhar Muitas vezes as nossas promessas são baseadas na busca daquilo que é sempre o melhor, o mais novo, o último modelo Somos motivados às vezes a prometermos algo De acordo com aquela busca impulsiva, até obsessiva Por aquilo que é o melhor, que é o último modelo Seja o último celular, o último videogame, a última roupa, o último carro, enfim Esta obsessão, esta busca impulsiva E muitas vezes as promessas que acompanham essa busca Podem nos causar um peso muito grande na vida Podem nos trazer um cansaço, um desgaste emocional e espiritual Quero convidar você A refletir sobre uma palavra bíblica do Antigo Testamento Lá de Provérbios capítulo 30 Onde fala de um pedido Pedido muito especial, muito profundo Que diz o seguinte Eu te peço a Deus Que me dê duas coisas antes de eu morrer Não me deixes mentir E não me deixes ficar nem rico nem pobre Dá-me somente o alimento que preciso para viver Porque se eu tiver mais do que o necessário Poderei dizer que não preciso de ti E se eu ficar pobre Poderei roubar e assim envergonhar o teu nome Ó meu Deus Querido amigo, amiga Que pedido maravilhoso, profundo, sábio Ó Deus, dá-me o que eu preciso para viver Não me deixes mentir Nem ficar rico nem pobre Essa sabedoria da palavra de Deus Quer guiar a nossa vida nos dias de hoje E convido para que cada um de nós Também na sua vida Possa fazer desse pedido O seu, o nosso pedido Que Deus nos ajude Já não vivermos obsessivamente na busca Do último modelo Mas que possamos viver Com pessoas que desejam viver honestamente Ter o necessário para viver E acima de tudo Com a nossa vida Honrarmos, engrandecermos Vivermos ao nosso Deus Que é a fonte da vida Que assim todos nós Tenhamos um ano Abençoado por Deus Um ano de paz Um ano de contentamento De satisfação E que tenhamos todo o necessário Para vivermos bem Acima de tudo Sabedoria Contentamento Confiança em Deus E a luz Da palavra de Deus Para guiar os nossos passos Que Deus te abençoe Que Deus te guarde Que Deus derrame sobre a tua vida A sua benção E o seu amor Amém